Brasil Aqui é o Brasil Jogo deu tapa na frente e vem chegando o Guilherme do Felipe Na sobra a bola de gol Gol Tá na rede do Guilherme do Felipe Tirou do Elzo Na proteção o Elzo por baixo ganha Vem então na proteção vem ganheiro Tira do Samuel No chute cruzado deve ter o Felipe Guilherme do Felipe Gol Tá na rede do Brasilzinho Mais uma vez Gui 4 a 1 no placar Já deu tapa na frente Afastou ali o Luiz Sobrou com o Tari O chute ficou no Elzo Gui Gol Tá na rede A rede é do Brasilzinho Uma, duas, três Três vezes Gui 5 a 1 no placar pra equipe do Brasilzinho Três vezes Brasil Passando direitinho Durante o jogão Já vem com a bola Talis Vem com a bola Gui Vem fazendo a virada Dominou Caio Vem Pedro Fez o domínio Gui de novo no cruzamento Felipe Chamou no drible Vem na bola Gui chegou primeiro Afastando Técnico Já autorizado O Elzo na cobrança Do lateral Fez a virada Vez o lançamento na frente Vem tentando Gui Vem Gui na cobrança Do escanteio Já fez a cobrança Atentou de cabeça Autorizado Mandou na área De cabeça Tá na frente Dominou Tá Ele soltou pelo meio E tá com ela Gui Ajeitou Mandou na frente Caiu Chutou Defendeu Felipe de novo Autorizado Vem na cobrança Enzo Maldonado Passou Já dominou Ajeitou Com o Gui Deu tapa Com o Robozinho Tá com ela Gui Fez o domínio Fez a evolução Com o Robozinho Deu tapa Na frente Com o Gui Chamou no drible Vem tirando Fez o lançamento Na frente Ajeitou Com o Teu Felipe Brasil